São os fortes sobrevivem a realidade cruel Nesse submundo em que vivemos Só hora é esse, pode parar é ver Pode crer, é nóis Realidade cruel, realidade cruel O crime não compensa, o gosto é de fel Realidade cruel, realidade cruel No esporte do crime sua cabeça é o troféu Rodeando o gueto, vestido de preto É o anjo do mal, pra tirar o sossego Da dona Maria, que ora pelo filho Viciado em droga e deve a bandido A droga rola, só tá viciando a molecada Na calada da madruga, aqui é chuva de bala Ferro na cintura, seguro da maldade Vai matar o irmão, na crocotilagem Coincidência é o caralho, cê tá na fita jaz Pra que implorar, louco é tarde demais Não admite falha, o crime é assim Se envolveu, esse é o lema Vai se ferrar de fim Realidade cruel, realidade cruel O crime não compensa, o gosto é de fel Realidade cruel, realidade cruel No esporte do crime sua cabeça é o troféu No rap eu destrincho, a realidade Sei que muitos ignoram e dizem que é bobagem Enquanto houve vida, esperança há Desse sequestro irmão, Deus quer te resgatar Nação contra nação, reino contra reino Na estrada da dor, é choro e desespero Eu divulgo a esperança, os irmão da quebrada Jesus é o caminho, põe o pé na estrada Chá de sangue nunca mais chega de corpo estirado Deus ama o pecador, mas abomina o pecado Mano cola com Deus, esquece o seu mundo Porque no reino do crime a coroa é de chumbo Deus deu dom e a liberdade, extrapolou o ser humano Fez a droga e as armas com ela estão se matando Realidade cruel, realidade cruel O crime não confessa, que gosto é de féu Realidade cruel, realidade cruel No esporte do crime sua cabeça é o troféu É muita morte mano, já virou roteiro entre os seres humanos Já não há respeito, que brinquedo assassino Só não trabalha não, joga a mágoa do lixo e perdoa o irmão É raro é humano, insistir é loucura Não cabe irmão, sua própria sepultura Deus tem o poder, pra te restaurar Te dar a vida eterna e te pôr no bom lugar Mas cabe a você, mano tem fé e crê Abra seu coração, quando ele bater Não embarque na droga, não embarque no crime É só destruição, mano que te oprime Siga as escrituras que o Senhor deixou Antes que o frio te congele Realidade cruel, realidade cruel O crime não confessa, que gosto é de féu Realidade cruel, realidade cruel